O uso de lente de contato é uma boa alternativa ao uso de óculos e, em alguns casos, é a melhor opção nos pacientes que tenham muito grau. Mas é importante a gente frisar os cuidados que todos devem ter com o uso de lente, como, por exemplo, observar o prazo de validade das lentes e quais são as substâncias que vocês devem utilizar para fazer a limpeza e a conservação. Você não deve, por exemplo, utilizar soro fisiológico para a limpeza das lentes e armazenamento, porque isso pode causar uma contaminação e causar doenças graves, como infecções até mesmo por fungos. Música Música